Quando penso em minha vida, antes de conhecer Jesus Choro o tempo que passou e o tempo que perdi Como a vida desregrada, não pensava mais em nada Só em prazeres desfrutar Amém 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 Amém. 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 Eu não sou nada sem Ti, Jesus. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. A minha vida em Tuas mãos está. E por isso sou feliz Sentir minha vida é sem valor O fracasso invade e acerta a dor Só em ti a força é poder Caminho pra viver Caminho pra viver Caminho pra viver Arrependido a ti me entregar Eu descobri a essência da vida Sim, hoje eu sei o caminho Entre os braços andar A ti serviria mais E um dia no céu Tua santa face contemplar E um dia no céu 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 Quando tudo está perdido E não vejo mais saída Encontro em ti a solução Pois tu és a porta aberta Basta emagrar e descansar Quando tudo está escuro Me persegue o passado Meus olhos em ti encontram anos Pois eu sei que estás ao meu lado Com tuas promessas, meu Jesus Vinde a mim Vós que estáis cansados Vinde a mim E eu vos aliviarei E eu vos aliviarei Eu vos aliviarei Se inscreva no canal 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 A amar o semelhante E a buscar a cada instante Mil maneiras de servir O que vale nesta vida E a buscar a cada instante E a buscar a cada instante De que vale esta vida Sem Jesus De que Deus Se para o homem Se para o homem Se para o homem o existir Se não vivem Se não vivem Se não vive a esperança Se não vive a esperança no povo E pra que servem tantos bens Se não se diz 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 É e a ter Operation Se não se diz Seio säger Ameriante Se nem me� pointe e meia exclusivamente nodefun O que vale nesta vida é o amor Bendito seja o Salvador que me encontrou Bendito seja Cristo que me resgatou De um mundo de pecado me livrou e me amou E me amou Superei o medo da vida Quando encontrei Jesus Ele sarou as minhas feridas No sacrifício da cruz Reconheço que é Salvador E que veio e virá Outra vez Ele é o Filho de Deus Que morreu por mim, por você Que morreu por mim, por você Amém 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 Amém. 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 Reconheça que é o meu Salvador e que veio e virá outra vez. Ele é o Filho de Deus que morreu por mim por você que morreu por mim por você quando eu venho em corpo de joelhos a orar fechando os olhos invoco o nome do Senhor se dissipa a escuridão e através de minha fé eu posso ver melhor melhor eu necessito sim desta comunhão que me renova da oração que me redime e me conforta me acalma alma e tranquilo me transporta aos braços seguros do do pai e é nesta hora que meu ser se regora e se derrama e a dúvida se esvai eu me esqueço deste mundo e no profundo do meu ser me elevo aos céus buscando a face de Deus pai eu necessito sim nesta comunhão que me renova na oração que me redime e me conforta me acalma alma e tranquilo me transporta aos braços seguros do pai do pai do 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 eu necessito sim nesta comunhão que me renova da oração que me redime e me conforta me acalma e tranquilo me transporta aos braços seguros do pai do 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 Resolvi jamais abandonar o meu Jesus sem ele é vazio é cruel sem ele não há luz no meu viver resolvi não mais voltar quero logo ir pro céu o eterno lar posso ver as mansões que meu Jesus foi preparar pra mim e onde as lutas e as tristezas terão fim e onde eu não mais verei crianças a chorar resolvi não mais voltar quero logo ir pro céu o eterno lar para um em ou 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 A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus Um sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem Aquele que já conhece a Jesus Um sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus É o amor que só tem Aleluia 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 Um sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Que só tem Quem já conhece a Jesus Que só tem quem já conhece a Jesus O que levar O que levar O que deixar Pare pra pensar Pare pra pensar Tantas coisas Tão banais Bens e coisas As sementes foram plantadas As sementes foram plantadas Tu és A palavra foi lançada A palavra foi lançada Que só tem A palavra foi lançada A palavra foi lançada Por os angelicais já posso ouvir E os portais se abrindo Ruas de ouro e os de cristais Já posso ver E Jesus sorrindo Coros angélicas Já posso ouvir E os portais se abrindo Ruas de ouro e os de cristais Já posso ver E Jesus sorrindo Ruas de ouro e os de cristais Porque apesar das provações sei Que a recompensa vem Quando o Senhor vier nas nuvens Com poder e grande glória Eu quero estar de pé Eu quero estar de pé E aí E aí